Ai, quem me dera partir na canoa da esperança Ir ancorar noutras praias outros varadouros Ai, quem me dera voltar a gozar dos tesouros Da felicidade que eu tinha quando era criança Ai, quem me dera cercar-se a voar no canal Só entre o pico e o feial me quedar dividida Ai, quem me dera mão firme no leme da vida Ai, este amor que me mirra me mata e faz mal Ai, quem me dera de novo as certezas e os medos Ai, quem me dera ter credos num ser indiferente Ai, o amor passa ao lado da vida da gente Ai, já o tempo se escoa com uma areia entre os dedos Ai, quem me dera cercar-se a voar no canal Só entre o pico e o feial me quedar dividida Ai, quem me dera de novo as certezas e os medos Ai, quem me dera mão firme no leme da vida Ai, quem me dera mão firme no leme da vida Ai, este amor que me mirra me mata e faz mal Ai, quem me dera mão firme no leme da vida Ai, quem me dera mão firme no leme da vida